Fala aí patinadores, como é que estamos? É isso aí galera, então vamos falar da retrospectiva 2022 da patinação tantos eventos que nós tivemos aí, já em clima de Réveillon então espero que vocês tenham passado um ótimo Natal todos aí e agora, 2023, vem aí, tem muita coisa para acontecer mas vamos falar então, fazer aquela retrospectiva, voltar então todo esse ano tudo o que aconteceu, de tantos eventos que nós tivemos de rolês, passeios, campeonatos e tudo mais e são tantos eventos que pelo jeito aqui, vão ser em duas partes esse vídeo aqui beleza galera? Então vamos começar? Bora! Bom, e você que é novo aqui também, seja bem-vindo aqui no canal nas nossas redes aqui, então vou passar bastante coisa que tenha relacionado com a nossa equipe a maioria dos eventos que estão aqui, foram os que eu participei o Brasil todo aí não tem como participar de tanta coisa assim mas olha, muita coisa aconteceu esse ano, eu estive presente em muitas delas e eu quero dividir aqui com vocês e vamos falar então de mês a mês aqui bom, começando pelo mês de janeiro, eu tenho aí a saludar a galera da velocidade foram vários treinos que nós começamos aí em 2020, 2021 e aí viramos 2022 com vários treinos muito legais aí na Via Park então nós começamos bem, mas a maioria da galera viajando e tal então muitos eventos começaram em fevereiro então vamos lá para fevereiro, começamos com um evento incrível tem um vídeo falando só disso daí, que é a Let's Roller & Run em São Bernardo do Campo vocês podem acompanhar aí, um evento de excelente qualidade vejam só, campeonato de velocidade, corrida um abraço aí para a Silvana Cole e a galera que fez esse evento acontecer em São Bernardo lá na sequência, em fevereiro mesmo, nós tivemos o Carna Patins Carnaval de Patins, Festa Fantasia, lá no Vale do Agabaú a galera que participou curtiu demais, então as reuniões aí lá no Vale continuaram acontecendo aí ainda em fevereiro todo esse ano que passou, foi a abertura do Poliesportivo de São Bernardo do Campo e lá tivemos várias competições aí, um campeonato de velocidade Speed Indoor do Rollers ABC e a galera toda participou, foi muito bonito, aquele ginásio é realmente sensacional para fazer os eventos hein e uma outra conquista para a patinação aí, que aconteceu em fevereiro Maxwell Santos, nosso campeão de slalom aí, se apresentou lá no Faustão o moleque detonou lá, representou muito bem na patinação então, mais uma conquista aí, o nosso esporte aparecendo aí um pouco na mídia aí Max Santos Nossa anota anota Amém. Olha aí, Monte Carlo Felipinho, pode começar a treinar, meu. Mês de março, olha só, mês de março começou com o NIS em Recife, Nordeste Online Street Series, né, que é o campeonato de street lá do Nordeste Recife. Um abraço aí para o Fabião, um grande abraço aí para a galera de Recife que teve o Agressivo Online de sucesso, hein. E na sequência já com o mês de abril, campeonato de velocidade em Campinas. Galera, que campeonato, aquele cartódromo ali em Campinas, tivemos aí vários tipos de competições, né, de curta distância, longa distância, sensacional. Participei, curti demais, a galera tem aí uns vídeos aí, nosso amigo Renil do Lá, que teve uma vitória aí na curta distância. Parqueirão, parqueirão. Olha assim, ó, sempre acreditei, sempre acreditei. Ouro veio, galera, ouro veio. E oans! E o doau! Ta-ra! Terço, segundo, terceiro, vitor. Que maravilha! Vai, vem, vem. Uh! Uh! Grande abraço galera da Velocidade Que evento hein, vamos bora fazer de novo aí Lion, galera da Unipatins Tamo junto hein Falando ainda de velocidade, tivemos o Paulista Uma etapa do Paulista Lá na Decathlon Morumbi Tivemos lá no terraço, bacana Curti, acompanhei a galera lá que correu Então uma das etapas já aconteceu No mês de abril mesmo E o mês de abril estava cheio hein E aconteceu o Freestyle Battle SP5 Campeonato de Patinação Freestyle Incrível realizado pela BSS Praticamente aí Uma reunião gigante aí Dos grandes atletas, uma renovação Total de nível absurdo Que aqui em São Paulo consegue reunir bastante Dos atletas aí, tops do Brasil Todo, e foi um campeonato Sensacional, temos um vídeo Completo aí, ah e deixando claro pessoal Todos os vídeos que nós temos aqui Que eu estiver falando aqui Vai ter os links aí colocados aí Nas nossas descrições, beleza? Então acompanhe pra vocês verem que beleza Um campeonato como esse aqui Vocês vão vendo algumas imagens aqui comigo Que merece aí ver Um acontecimento como esse O gigante do janeiro O gigante do janeiro Sensacional E de diversas apresentações que eu participo Eu, o Victor Fjakovics, o Maxwell Santos Nós nos apresentamos e fizemos uma missão A vivência no Sesc Bertioga Tem um pouquinho dessas imagens aí pra vocês O nosso Reel, os nossos vídeos aqui Curtos aqui dessas missões Apresentação em escolas Isso a gente tá sempre fazendo Pra poder divulgar a patinação Isso aconteceu aí já no começo do mês de maio Então na sequência tivemos um rolê em Santos também Foi convidado lá pela galera dos Magos Com Caveiras unidos As meninas também Roller Girls Santos também Galera, sensacional esse rolê Olha que bonito E ainda nesse mês de maio tivemos o festival Mix Festival Ali no Garage em 55 Eles cederam para vários tipos de eventos Com cosplay, com exposições de carro e tudo mais E a pista de patinação estava lá Que da hora, o pessoal resolveu combinar os patinadores E estivemos lá E na sequência tem mais eventos que aconteceu lá Que eu ainda vou falar E um estado, uma cidade que merece sempre a nossa visita Galera, que fazem muito pela patinação também É Natal, Rio Grande do Norte Eu estive lá muitas outras vezes Em outras competições, em outras missões E dessa vez fui lá pra fazer um workshop com eles Sensacional galera, queria dar um abraço Galera do Patins Mania Patins Jardins, Patins Natal Galera do Trampolim da Patinação Pessoal, sempre um grande prazer Um abraço aí Amigo Jandeilson que me ajudou nessa viagem Fiquei lá, aproveitei bastante Vocês sabem que curto muita praia E estou lá aproveitar Natal é lógico Ter pipa, vários rolês muito legais Pessoal, Natal é incrível Quem quiser patinar lá Vocês vão se arrepender É coisa maravilhosa mesmo De se passar lá E aí no mês de junho ainda então Os eventos bombando Reunião dos patinadores Das festas juninas Pessoal, quem acompanhou a outra reunião no ano passado Que teve em agosto Desse ano resolvemos fazer em junho Reunindo todas as festas juninas Os grupos, né? Conversamos em todos os grupos Pra poder fazer essa grande reunião Lá no Vale do Agabaú E foi sensacional Vocês podem ver aí Que maravilha Os grupos se reunindo Muita festa e tudo E vários grupos, né? Cederam suas datas Tinham muitas datas marcadas Pra poder fazer em um dia só E focar toda essa força Mas é claro que na sequência Eu me comprometi A participar de várias outras Vocês podem ver Que nós tivemos no Serete Lá, Decathlon na área franca Onde o amigo Riba Tá sempre cedendo espaço Lá às quartas-feiras Tivemos lá Sensacional Essa grande festa junina Do Serete Patins Sampa Rollers também No Vila Lobos Do Parque Vila Lobos Eles estão sempre lá Os domingos Teve lá uma incrível festa Logo foi no dia seguinte, né? Dia seguinte na sequência Da reunião dos patinadores Teve também em Santos Eu estava lá convidado Compareci lá Então foi sensacional Família Roller também Na Zona Leste Pessoal, incrível A galera fez muita festa aí Então quero aproveitar Pra dar um abraço Pra todos vocês aí Que maravilha E nesse mesmo dia Que teve em Santos Teve o Irmã da Amizade também Em Rio Claro Então assim As datas acabaram ficando Em cima da outra Mas eu não consegui Ir nesse de Rio Claro Mas eu gostaria de ter ido muito Porque eu tinha esses compromissos aqui, né? Mas foi muito legal Foi um rolê gigante também Que eu vi Que bacana mesmo O pessoal desenvolvendo aí Na patinação urbana também Isso aqui é só o primeiro semestre, pessoal Os primeiros seis meses Tem muita coisa aí Com certeza teve vários rolês Muitas coisas que aconteceram Inclusive esses eventos Todos temáticos aqui Aconteceram no Brasil todo Foi algo realmente sensacional Se tiverem mais eventos aí Do que eu não falei Comenta aqui Deixa aqui nos comentários Pra gente falar um pouco mais sobre Mas até agora Então muitos registros Importante a gente frisar aqui Então bora lá Pra segunda parte depois Então patinadores Que vocês que ficaram até aqui Valeu demais Se inscrevam aí no canal Vamos seguir adiante Aí pra segunda parte Valeu demais Tchau